Três anos do início da mudança no Maranhão. Na vitória do governador Flávio Dino. Do início da construção do Maranhão de todos nós, que percorremos o estado de ponta a ponta, olhando nos olhos dos maranhenses, vendo o brilho de esperança. E o mais importante é saber que tem valido a pena. Afinal de contas, são muitas realizações nesses três anos. São novos hospitais regionais, é o maior salário de educador de todo o Brasil. Escolas profissionalizantes, em tempo integral, 3 mil novos policiais, viaturas, rodovias, ações em todas as áreas. E é por isso que nós temos a convicção de que tudo aquilo que a gente conheceu no estado, que a gente recebeu de sugestões, finalmente vem sendo implementado a partir da grande gestão do governador Flávio Dino. Que sejam muitos outros três anos, muitas outras vitórias, na construção de um Maranhão mais justo, o Maranhão de todos nós.